Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer, quem vos fala? Você está no nosso canal de games mobile, galera estamos aqui para conferir o incrível e bonito game que eu encontrei na Play Store, tá galera? O nome do game é Blackmore, eu achei um game muito completo, realmente bem interessante, né? Com plataforma em 2D, com alguns sistemas interessantes, eu resolvi estar trazendo para vocês hoje aqui no canal. Sem falar que é um game leve e vai rodar de boa aí no seu aparelho, galera. Mas se você curte um game, principalmente de plataforma em 2D, acompanha nossa gameplay, nossas impressões desse game aqui. Não é um game relativamente lançamento, mas também não é aquele game anti-gastro, galera. É um game que saiu há pouco tempo e vale a pena estar conferindo um game que dá para jogar offline, dá para zerar. Então galera, sem mais delongas, vamos jogar durante a gameplay e a gente fala um pouco mais. Só peço a vocês para deixar aquele like para votar em seu vídeo, né? Se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos jogar. Menu inicial do game. Já chama atenção porque o game tem modo história, um modo de dungeon, um modo online, multiplayer e modo PVP, galera. Isso já é algo bem interessante. Temos aqui ainda outras opções aqui. Além das configurações, temos recompensas. E os famosos modos que estão disponíveis para a gente poder fazer upgrades e tudo mais, tá galera? Mas a gente está aqui no menu para estar iniciando o game. Aqui fala sobre skins. A gente pode estar comprando e escolhendo skins. Aqui são a parte compráveis do game, então a gente não vai estar mexendo nisso. Vamos clicar no modo história para a gente estar jogando o modo história do game. Ó, nós temos a opção de escolher aqui apenas um personagem para escolher. Não tem classes nem nada desse tipo. Nós podemos aqui estar... Ali mostra algumas habilidades que serão disponíveis durante o game e mostra ali nosso personagem em level 2. E não tem como a gente estar, sei lá, escolhendo uma outra classe ou algo assim, tá galera? Ó, a gente pode clicar aqui em escolher um personagem. Aqui a gente pode comprar um modo premium que ele vem tudo completo, ó. Ó, com os heróis todos desbloqueados. É assim, não é que você pague para zerar o game. Você vai pagar para você ter todos os heróis desbloqueados. Então se você quiser pagar, você vai conseguir as skins dos outros heróis para você jogar já desbloqueados. Sem você aguardar o game ir liberando para você, tá galera? O game é gratuito de boa. Então vamos clicar para ela estar iniciando já que é um menu bem simples. Aqui é as fases iniciais, tá galera? Eu aqui, ó, eu já passei a primeira e estou indo para a segunda. Mas eu vou começar do início aqui com vocês para estar mostrando basicamente como o game funciona para vocês. E também, além das missões de Dungeons, PVP e outras, tem alguns pontos interessantes. Ó, vamos começar por aqui. Aqui, a gente pode aqui comprar algumas melhorias pagas com valores até bem poucos, bem baixos. Sem falar que a gente também pode usar a grana do game, tá? Aqui a gente pode, eu achei um algo bem interessante que você pode estar criando. É uma espécie de ferreiro onde você pode estar criando algum equipamento específico. Uma espada ou até mesmo um escudo. E você vai lá, clica no item especial e você vai e cria. Faz um desafio para ele. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui agora. Para a gente ver basicamente como é que funciona. A gameplay do game é muito fluida. Ela é bem solta. Ó, alguém me ensina ali, ó. A missão inicial do jogo, ó. Já acertei. Caraca, vem muito caro, mano. A gente só tem a opção de pular e bater. E tem uma dashzinha ali, ó. Com especial, mano. Vamos ver como é que funciona. De boa, mano. Muito maneiro. O game tem uma arte muito interessante. Eu achei muito bonito o game. A arte do game. É bem bonita, né. Em 2D muito bem feito. Sistema de cores bem elaboradas, mano. Olha ali o chefe, ó. Opa, vamos desviar dele aí, mano. Quase aqui. Caraca, mano. Tem que desviar desse aqui ainda, velho. Acabou me acertando. Eu não acertei um combo nesse inimigo. Agora eu vou. Peguei no alto, mano. Matei. Primeiro chefe já, mano. No jogo. Spider. Ó, segundo combo. Caraca, mano. Juro que eu não te vi, velho. Já detonei. Os ataques também respondem muito rápido, tá, mano. O toque na tela. Já respondem muito rápido. Dos nossos comandos. Isso é bem da hora. A gente vai pegando moedas. Pra tá fazendo os upgrades necessários. Pra gente tá evoluindo o personagem, tá, galera. Evoluiu o nosso personagem. Até mesmo. Pra tá melhorando pra gente ir pra um PVP. Futuramente. Caso você queira jogar um PVP. Ih, tem modo também cooperativo. É muito bacana, hein. Eita, mano. Caraca. Quase que ele me sacaneia. Aí joga bem ali em cima, mano. Acho que eu não consegui ir lá ainda. Será que eu quebro isso aqui? Ah, eu quebro. Chafão difícil, hein, mano. Não é chafão, não. Pelo menos um inimigo mais forte. Outra coisa interessante é que apesar do início do game, a gente já teve aqui dois ou três tipos de personagens diferentes logo no início do jogo. Eu achei isso também algo bem interessante. Depois das primeiras missões iniciais de um game até então meio simples, a gente vai encontrar três tipos de inimigos diferentes. Tanto uma aranha, quanto esse arqueiro, quanto aquele grandalhão que joga barril. Isso é um ponto bem interessante também e é bom ser falado sobre isso. Estamos descendo aqui no elevador. Ó. Caraca, eu tomei um sem querer, hein. As pessoas ali. Mano, olha o chafão. Já saiu, mano. Agora é nóis. Opa, isso. Nossa, velho. Mano, você me acertou. Nossa. Me acertou. Tirou, mas eu não tô no rapaz. Detonei o primeiro chefão do jogo, galera. Jogo muito bonito, muito interessante, galera. Realmente eu curto demais games assim. Esse game tá muito legal, velho. Realmente bem da hora, mano. Então, vamos lá. Completamos aqui a primeira missão do game basicamente assim. E voltando, né. Lá o menu. Ali tem... A gente pode também assistir vídeos pra tá conseguindo ganhar moedas também pra gente poder tá fazendo os upgrades do game. Lembrando também que o game vai estar liberando habilidades pra gente. Aqui a nossa espada. Equipamos aqui. Beleza. Tá equipado aqui, ó. Level 3. Aqui. Onde eu falei que a gente... Pode escolher uma arma. Bom, vamos... Ah, não, não. Coloquei mesmo a principal. A gente precisa de grana. É, tá faltando grana. Mas é legal. Uma espécie de ferreiro. Que vai poder modificar as nossas armas e melhorar. Até mesmo... É... Comprar. Aqui o sistema de upgrade. Que eu achei também bem interessante. A gente pode tá... Pupando, ó. O nosso ataque. O nosso... O nosso HP. Com as moedas do jogo. Isso a gente vai nos fortalecendo, né. A gente vai ficando mais forte. Tanto, né. Com um HP mais alto. Até mesmo com um poder de ataque maior. Isso é bem interessante. Aqui são as habilidades disponíveis, ó. A gente tem disponíveis pra tá utilizando durante a gameplay. Todas elas podem ser liberadas ou compradas. Ou liberadas durante as missões do game. Também é bem interessante. O game tá bem no início. Eu tô iniciando do zero com vocês. O game tem muitas fases. Então vale a pena. Tá dando uma chance. Pra alguém jogando um pouco mais. Até pra poder tá conhecendo um pouco mais o game. Realmente isso aqui é o meu primeiro contato com o game. É pra eles iniciei até essa missão aqui. Tá até que eu tô no level 2 ali ainda, né. Deixa eu passar logo aqui. Essa fase é bem apertada aqui, mano. Me pego. Agora já era pra eles. Vem. Mano, tem um bicho ali velho. Eles que me acertaram. Porra, vou morrer pra esse bicho, velho? Detonei. Detonei. Consegui, velho. O jogo deu uma largadazinha ali, se vocês perceberam. Então, um passarinho agora vem na minha direção. Tem mais inimigos descendo. É, tem que ficar ligado e montar um esquemazinho aqui, né, galera. Ó, esse passarinho, por exemplo, ele vai descer aqui, ó. Ele me acertou. Eu matei, mas ele me acertou. Agora tem que tomar cuidado aqui também. Onde esse cara aqui joga essas bolas de fogo dele. Droga, velho. Quase que eu morro, mano. Tem um bolozinho aqui. Ó, vai levantar essa caveirinha. Mano. Rapaz. Ela defende, mano. Mentira. É cada uma, velho. Caraca, mano. A caveira defende, mano. O que é muito bem arquitetado, mano. Muito bem feito. Ó, agora são puzzles, velho. Vamos lá, vamos lá. Caraca, me acertou, velho. Calma aí. O pior é que eu tenho que descer naquela escada ali, mano. Caraca, mano. Calma aí. E isso? Droga, vai rápido. Mano. Pô, me acertou, mano. Ainda? Como aí? Uma hora eu te pego, mano. Uma hora eu te pego. Você não bate capaz e acerta. O game dá umas travadas. Toda vez que esse inimigo aparece, ele tem dado umas travadinhas. Tem um novo inimigo chegando ali. Vou morrer. Ah, não. Enchei. O seguinte é meu HP. Opa. As vezes enche de inimigo na tela, mas é bem maneiro, mano. Bem gostoso de jogar. O gameplay está bem simples, está bem solto de jogar. A personagem, a movimentação do personagem, apesar de ser lenta, não atrapalha. A pegada do game é lenta, então... Bom, a gente está enchendo o nosso HP. Droga, mano. Deixa eu sair daí, velho. Se deixar, eles encurralam a gente, né, velho? Ó, mano. Aquele bicho ali de novo, ó. Ó, o que é isso? Ué, velho. O que aconteceu comigo? Ah, eu caí em outro lugar, mano. Pular eu não consigo mais. Uma pancada só e já foi os três. Ó, eu liberei um novo... Uma nova magia lá em cima, mano. Um novo poder lá. E tem um chefão, hein, mano. Olha esse chefão. Droga, velho. Calma aí. Calma aí. O que é que eu preciso fazer? Eu vou morrer. Ah, acho que eu peguei ele e não acertei aqui, mano. Eu não posso ficar perto da cara dele. Detonei o chefão. Ficar na direção da boca dele é um dragão, né, velho? Vai me queimar. Bom, bastante moedas. Legal que no final de cada missão a gente tem um chefão. Isso é algo muito legal, mano. E uma outra história simples. É um game simplista. Um game realmente bem tranquilo de estar mexendo, galera. Então, realmente é bem bacana. A gente pode estar aqui comprando algumas coisas novas, por exemplo, aqui. Aqui tem o modo de Dungeon. Deixa eu ver se já está liberado o modo de Dungeon para a gente poder brincar. Deixa eu ver o PVP antes de a gente encerrar o vídeo. Aqui é um online multiplayer. Eu não sei esse. Acho que já pode a gente estar iniciando, né? O PVP do jogo é lógico que... É... Ver como é que funciona aqui um contra um, né? Mas é não um offline. Deixa eu clicar aqui nesse... É, tenho dois personagens para estar escolhendo para ir para esse modo PVP aqui. Não sei como é que funciona... Como funciona. Vamos lá. É um contra um. Não sei se já é um player. Se é realmente contra... Contra a máquina ainda para estar dando início. Ó. Mas ela basicamente é uma luta solo, né, mano? Ó. Ó. Se for... Estou detonando. Nossa. Eu ia falar que eu estava detonando o cara. O cara me mandou. Ó. Ó. São três níveis de sangue, né, galera? O cara é arqueiro, mano. Acho que eu detonei ele, né, velho? É legal. Então, assim funciona o modo PVP do jogo. É o modo de luta, um contra um. Temos ali o segundo round, mano. Que é legal, né? Que é legal, disse de passagem. Bom, esse especial dele é bem maneiro. Caraca, o cara me jogou. Aí não vale, né, mano? Ainda estou conseguindo. Ele tem um especial. Ele me pega, às vezes. Ele me joga. Pra longe. Mas não tem... É a primeira partida minha. É... No PVP. Então pode ser até que seja... Ah... Mantenhação artificial. Pode ser que nem seja... Ó. Pode escolher outros, mano. Pode ser que nem seja ainda... A máquina. Pode ser que seja a máquina. Pode ser que nem seja um player ainda. Ó. Pelo nome. É... É... É off-line. É um PVP off-line? Mano, olha essa personagem, velho. Lembrando que eles vão estar desbloqueados. Pra vocês comprarem... É... O modo completo. Ah, ali está mostrando cada personagemzinho. Beleza. Gente, perdão. Os cachorros aqui começaram a latição agora. Vamos sair. É um modo bem interessante. Você pode estar jogando. E nós temos aqui o de Dungeons, né? Que basicamente são... Enfrentar... Ah... Desafios. Masmorras. Enfim. Vamos tentar entrar. Ver se a gente já pode entrar. Apesar de eu estar bem no início do game. Mas eu queria conhecer um pouco mais... Profundamente. É. A gente já pode entrar. Então vamos lá. Nossa, mano. É desafiador, hein? Olha a dificuldade que dá pra gente conseguir passar, velho. A gente pode... Ah, a gente pode se abaixar, mano. Só que aqui eu não passo. E agora, hein? É o que ali acionar uma alavanca. Que eu não sei como. É, eu pensei que eu podia jogar aquela pedra pra lá, mas eu não posso. Eu vou morrer batendo aqueles fincos ali. É, vale a pena conhecer, né, galera. Vamos voltar. Mas já está liberado o modo de Dungeons pra gente, ó. São desafios. Basicamente, missões de desafios. Realmente, onde a gente vai estar conseguindo... Tá encontrando... É... Recursos e tudo mais. Ali eu mostro algum tutorial. Algum game bem completo, mano. Bem completo mesmo, quanto a... A coisas a estarem se fazendo. A... A sistemas de... De gameplay. O game... Ah, realmente apenas está em inglês, né, galera. Mas isso não quer dizer muita coisa, não. Pedindo aqui, ali. A gente clicar ali. É isso. Vamos dar um play. É mais um desafio, ó. Tudo ali no sistema de Dungeons, galera. Então, assim, é... É como funciona realmente. A gente tem que estar... Conseguindo superar os desafios. Aqui. Eu acho que eu nem sei, basicamente, como é que vai funcionar isso aqui, ó. Será que eu tenho que destruir isso aqui? Eu não sei. Eu não tenho opção de ir para lugar nenhum. Ah, acho que ia bater. Só pode. É, não entendi muito, né, como funciona, galera. Mas... Tá valendo. Então, todas as opções já estão válidas. O modo PVP, o modo Multiplay. De boa, para a gente poder estar jogando e curtindo. Mas o mais importante, né, o modo História do game. Então, é bem bacana. Tá zerando o game. O game que dá para zerar. O game que tem opções até para controle. Então, é bem bacana, mano. E aqui no modo História, antes de eu iniciar... Eu vou estar se encerrando o vídeo com vocês já. Ó, mas eu posso já estar escolhendo uma outra skin. Ó. A gente vai ganhar o quê? Alguma habilidade agora com ele, mano. É uma luta ou o que é isso, velho? Certo. Rolou uma... Uma Catscene ali. E a gente pode ir melhorando. Ah, beleza. A gente vai iniciar do zero com um novo personagem aqui. Vamos ver se a gente consegue... Esse é um novo personagem. Então, a gente pode jogar várias... Criar várias campanhas com personagens diferentes. Isso é bem maneiro. Vamos lá. E a gente pode fazer aqui também... Ah... O velho sistema de... Tá subindo de level, né, mano. O personagem. Aí você toma aí um personagem novo. Eu posso gastar aqui com ele subindo... Ah... O level dele. Mas eu não vou fazer isso porque eu estou jogando com um outro personagem, né. Então, eu pretendo continuar com ele jogando e dedicar os meus pontos a ele. A gente pode clicar na história. Ó. Clicar no modo história. Vai dar pra estar comprando o completo. E escolher a skin que eu quero. Com esse aqui eu vou estar iniciando um do zero. Com esse aqui eu vou estar iniciando no level que eu estou. Level 4. Isso é bem maneiro, gente. Jogo super divertido. Recomendo muito a vocês estarem jogando também muitas fases. Dá pra zerar o jogo. Agora aqui a gente pode... Calma aí. Antes de a gente iniciar, a gente pode estar fazendo aqui, ó. Mais upgrade aqui, ó. No nosso ataque. Ah, não. Não tem grana. Então, vamos voltar. E vamos estar iniciando. Bem divertido, mano. Olha a missão, velho. No trem, mano. Toma. Tá vindo mais dois. Caraca. Me pegou, mano. Deixa eu progredir, né. Se não, eu tô todo errado. Eita, mano. Acabei caindo, hein. Solta. Olha a missãozinha aqui. Caraca, mano. Sobe. Mano, é inimigo demais agora, velho. Acho que tá bem maneiro o jogo, mano. Ele não deixa eu ir, não, velho. Morri. Galera, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Blackmore, com certeza, é uma boa pedida, galera, pra vocês. Calma aí, deixa eu fechar o vídeo no final aqui. Uma boa pedida pra vocês. O game tem uns pequenos anúncios como esse, mas, galera, no geral, é uma boa gameplay. Uma ótima pedida com um sistema bem completo, com dungeons, PVP. Não se engane com os gráficos, o game é muito bom, de plataforma em 2D, bem desafiador. Realmente, a gente pode jogar até zerar, galera. Curti muito, espero que vocês tenham curtido também. O link tá na descrição, caso vocês mesmos queiram testar e aí tá zerando o game. Beleza, galera? Obrigado. Fiquem com Deus. Fui, galera. Fui, galera.